E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal! No vídeo eu trago aqui pra vocês como seria o humano primordial. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E bem galera, lembrando que todo o roteiro aqui foi feito pelo Eddie, que é um amigo meu dos Hawkeye lá da Amino. E eu disse aqui muitas vezes, mas tem que sempre dar o crédito ao cara, né? Que foi ele que pensou, foi ele que elaborou toda a história, os poderes e tudo mais. O cara tem uma visão imensa aí, muito inteligente ele, universo geek aí. E quem não viu os outros vídeos que ele fez o roteiro, eu já fiz vídeo da teoria do Ian, que tá muito da hora. Também fiz outros vídeos nesse mesmo estilo aqui, como seria o humano supremo, o humano ultra supremo e agora o humano primordial. Pra quem não sabe, as formas primordiais, elas são formas alternativas aí de aliens criadas no universo Amino. E eu já fiz um vídeo sobre eles e tal, tá muito legal. Vou deixar o link aí na descrição, no card, todos os vídeos que eu tô mencionando aqui eu vou deixar aí pra vocês verem se você não viu. Por causa que, principalmente o dos aliens primordiais, porque pra você entender bem direitinho como é que funciona essa vibe de o que são as formas primordiais, mas é extremamente necessário que você veja esse vídeo primeiro e saiba o que são as formas primordiais pra ver como seria o humano primordial. Beleza? Mas vamos lá. Humano primordial. Origem. Uma experiência do passado. Milhões de anos atrás, uma espécie desconhecida de cientistas alienígenas aterrissou na Terra, procurando por espécimes especiais que pudessem passar por seus experimentos. Estes cientistas encontraram os Homo neandertalensis, parânteses evolutivos dos Homo sapiens que viveram na era das cavernas. Ao analisarem a biologia e DNA dessa espécie, eles logo descobriram que os humanos tinham um potencial evolutivo e uma compatibilidade a genes exóticos que nenhuma outra espécie na galáxia parecia ter. Parecia ter, porque tinha, tá ligado? Tipo, é muito egocêntrico pensar que só os humanos teriam aí a compatibilidade de genes com outras espécies, tá ligado? Só que assim, no caso, na época, não tem como saber. Aí aparentemente era só os humanos pra eles, né? Pra eles só eram os humanos que tinham essa compatibilidade, mas na verdade tinha outras espécies, né? Depois foi descoberto isso. Descobrindo isso, essa espécie começou a fazer experiências nesses homens das cavernas pra explorarem esse potencial genético. Eles injetaram nanites, abastecidos por rats, em uma amostra de DNA desses hominídeos. E ligaram esses nanites a um programa de simulação, já que o Omnitrix não existia na época, então não tem como fazer ali uma simulação, uma forma alternativa pro humano. Não tinha o Omnitrix, tá ligado? Então eles tinham que usar um aparelho ali de simulação. E daqui a pouco eu explico pra vocês direito o que é nanite, só que agora eu vou explicar o que é Rax, pra quem não sabe. Já falei aqui de Rax nos outros vídeos, né? De Primordial, do 3V Dark, mas eu vou explicar aqui pra quem não sabe. O Rax é algo fundamental em algumas formas de vida. No caso, o Rax, tem várias teorias pra dizer o que é Rax. Alguns acham que Rax é modelo atômico, é como se fosse a menor partícula existente. E assim, a teoria que mais espalha sobre o multiverso é que o Rax seria uma forma de vírus tecnológico. Só que uma coisa é certa, o Rax, ele funciona como uma forma de energia, como se fosse mana, ki, chakra, tá ligado? E pode ser usado de várias maneiras. Voltando aqui. Então a maneira que os nanites normalmente funcionariam em um alien primordial, é que o programa de simulação fornece aos nanites informações sobre como é o planeta do alien. Informação da situação política, econômica e cultural. Então com base nessas informações, o trabalho da inteligência artificial dos nanites é analisar toda a linha evolutiva dessas espécies a partir da amostra de DNA fornecida. Então decidir quais aspectos do passado e do futuro evolutivo dessa espécie podem ser usados em uma optimização da espécie, que é simultaneamente forte e pacífica. Traduzindo aqui, né galera, que foi bem complexo isso aqui que eu falei. A função dos nanites nos alienígenas primordiais é o que? É analisar, entendeu? Ele vai analisar lá a linha evolutiva do alien, da espécie. E assim ele vai ver quais aspectos do passado vai usar no alien e quais aspectos do futuro ele vai optimizar. Por causa que os primordiais são isso. São as que tem as vibes dos primordiais da espécie com a evolução, o futuro, tá ligado? É misturado. Aí a função dos nanites é essa, é aí nos primordiais, é analisar isso e fazer a simulação. E assim nascem seres de poder colossal com serenidade. No entanto, no caso do humano primordial, no momento que os nanites entraram em contato com a amostra de DNA do homo neandertal, um ser semelhante a um gorila mecanizado surge, um ser de aparência primata com um núcleo de energia em seu corpo, um canhão no lugar de um dos seus braços e uma cabeça totalmente robótica. Isso obviamente causou uma confusão entre os alienígenas que estavam criados na experiência. Eles não esperavam um primata robotizado, por causa que ele já podia fazer isso normalmente com a tecnologia. O que eles queriam era um super ser nascido potencial genético humano. E segundo, eles não colocaram nenhum tipo de tecnologia que iria manifestar uma forma física para o DNA que restasse na experiência. Ele fez isso sozinho, de uma maneira que eles não compreenderam. Mas o que veio depois foi pior, por causa que o humano primordial tentou escapar da nave desses alienígenas que estavam mantendo ele como um experimento. E a maneira que ele fez isso, com um mover de mãos, desligado todas as funções da nave, e ele acaba caindo no chão, matando os alienígenas no impacto, mas permitindo que o humano primordial pudesse sair dali para então realizar o seu propósito. Entendendo o sentinela sintético. Bom, antes de falar aqui sobre isso, vamos explicar o que é síntese. A síntese é o método, processo ou operação que consiste em reunir elementos diferentes, concretos ou abstratos, e fundi-los num todo coerente, entendeu? Sintético vem disso, de síntese. E um exemplo bom que eu posso falar aqui é do areal. O areal tem uma areia sintética, ou seja, é a síntese de vários minérios ali fundidos em um só. Por isso que é uma areia diferenciada. Do mesmo jeito, a eletricidade dele, é uma eletricidade misturada de vários elementos ali que a eletricidade comum não tem. Por isso que é uma eletrocinética sintética que ele tem. Muita gente comentou lá no vídeo que não faz sentido o areal ter isso, isso e aquilo. Mas faz, claro, é por causa que é uma síntese. Ele em si já é uma síntese, a areia dele e tal. Por isso que a eletricidade dele também é sintética, entendeu? Agora que entendemos o que é síntese, vamos lá para o sentinela sintético. O propósito da inteligência artificial dos nanites, em um primordial, é sintetizar um ser poderoso e pacífico. Porém, enquanto os nanites analisavam a natureza humana, eles viram que a evolução humana sempre ocorre com eventos caóticos como guerras, eras inóspitas, apocalipses. Eles até me preveram que o poderoso humano ultra-supremo iria acabar colapsando em seu próprio poder, iria criar um buraco negro tão imenso que apresentaria ameaças em inúmeros universos. A inteligência artificial dos nanites chegou à conclusão que não haveria uma utopia para humanos orgânicos. Não haveria um cenário de humanos optimizados, pacíficos, se os genes naturais dos humanos fossem usados. É tipo assim, galera, os aliens primordiais, todas as formas primordiais no geral, são seres pacíficos, entendeu? Tanto que a gente vê que eles são inteligentes, é um negócio de inteligência, não só usado para guerra, não, cara. Não é assim o propósito dos aliens primordiais. Tipo, o beijo primordial, ele é três vezes mais inteligente que o artrópode. O enorme monstro primordial mesmo, ele sem aliar força bruta e tal, ele é inteligente, entendeu? Aí eles são criados para isso, para serem pacíficos, para serem pacifistas. Só que no caso do humano primordial, é diferente. Por quê? Por causa que os nanites, eles analisaram que o cenário ali que eles tinham que criar para o humano evoluir até chegar no humano primordial, não era um cenário assim pacífico, entendeu? Tudo que os humanos fariam nesses anos de evolução seriam coisas caóticas, seriam coisas não pacifistas, tudo o contrário de pacifismo, entendeu? Ou seja, eles não poderiam usar os genes naturais dos humanos, porque os humanos naturalmente, eles iriam fazer a guerra ali. Então eles teriam que intervir para que os humanos fossem desnaturados e aí sim evoluírem em um cenário pacífico, que é para ser assim na forma primordial. Outra conclusão que os nanites chegaram é que se a evolução dos humanos está destinada a ser enraizada em desastres e a causar por desastres até mesmo para outras espécies, isso impediria que outras espécies fossem optimizadas por nanites para se tornarem primordiais. Com base nessas duas conclusões, o cenário sintetizado pelos nanites foi um cenário onde as máquinas dominam a evolução humana de certa maneira para neutralizar a evolução natural e orgânica para, então, optimizar os seres humanos com tecnologia. É o que eu falei, né, galera? Tipo, não tem como os humanos evoluírem para a primordial naturalmente, sendo que no cenário ali eles fariam guerra. Tipo, é como se os humanos primordiais impedissem, eles atrapalhassem outras espécies de evoluir. Que é uma coisa assim que nós naturalmente, nós humanos normais, a gente faz, a gente atrapalha a vida, a gente destrói a vida de outras espécies, né? A gente mata animais e tal. Assim, eu sei que eu estou generalizando aqui, só que realmente, né, galera, a maioria das coisas aí dos desastres que acontece é tudo causado pelo humano, né? O aquecimento global, essas coisas tudo, é causado pelo humano. Então, até mesmo aí na evolução para se tornar um primordial, os humanos iriam atrapalhar e outras espécies evoluírem para primordiais. Por isso que as máquinas teriam que intervir e tirar a naturalidade do humano na sua forma primordial. Nesse cenário, as máquinas usaram geoengenharia para fazer com que todos os cantos da Terra tivessem o mesmo clima e o mesmo ambiente. Já que a enorme compatibilidade que os humanos têm com qualquer espécie é devido ao fato de que os humanos se adaptaram nos vários ambientes diferentes que existem na Terra e por isso eles acabaram acumulando muitos genes que os fazem compatíveis com muitas espécies. Eles queriam fazer, tipo, eles são naturais ali, tá ligado? Com os ambientes, eles são compatíveis. Aí as máquinas usando eles queriam fazer o contrário, queriam fazê-los descompatíveis, desnaturais, entendeu? Tudo para fazer ali um cenário pacífico. E com isso, as máquinas também começaram a exterminar os humanos mais evoluídos da Terra como portadores de mutações como os osmosianos, ou simplesmente pessoas com gêneros durmentes que poderiam levar às mutações, tá ligado? Qualquer coisa que fosse mais poderosa e tal, pudesse despertar uma mutação para ficar mais forte, evoluir mais, eles estavam exterminando a lei. E os únicos humanos restando no planeta eram os menos evoluídos, os mais fracos, os menos adaptáveis. E esses humanos foram postos em zonas de preservação, onde eram deixados em um estado de animação suspensa, semelhante aos humanos do filme Matrix, onde eles eram encapsulados e são humanos vivos, com alimentação intravenosa. As máquinas também usaram radiações especiais para fazer os humanos regredirem a hominídeos, menos inteligentes, mais semelhantes a macacos, para impedir que as consciências e inteligências dos humanos despertassem nesse estado. E então, aí os nanis conseguiram, né? Eles criaram aí um estado optimizado dos humanos, onde a sociedade é pacífica, pois nenhum outro humano jamais poderá causar agressão nesse estado de animação suspensa e também nunca poderá evoluir, sempre dormindo e nunca fazendo nada. Mas a tarefa dos nanis não acaba por aí, não. Você pensa que acabou, né? Enquanto, por um lado, eles criaram sim uma simulação pacífica dos humanos, que era o que eles queriam, essa simulação também deveria fazer com que os humanos ficassem insanamente poderosos nesse cenário. Para resolver isso, as máquinas na simulação extraíram a energia mental dos humanos, em estado de animação suspensa, e manifestaram o poder de todas essas mentes como uma criatura que parece um gorila ciborgue, a manifestação psíquica de uma espécie de primata sendo controlada por máquinas. E então essa manifestação surgiu no mundo real para impedir a segunda conclusão que os nanis previram, a de que a evolução caótica dos humanos iria interferir na optimização de outras espécies. E assim se formou o que vemos como o humano primordial. O Gordião, afetando a história. Galera, para quem não sabe, os primordiais também tem a função de o quê? O nome já diz. Primordiais, os primórdios da espécie. Ou seja, vamos pegar aqui o exemplo, o quatro braços primordial. A função dele é o quê? Ele foi lá no passado, tá ligado? Aí não tem as pirâmides, né? Que no universo BN10, quem fez as pirâmides foram os tetramentes e Blugdriba. Pronto. No universo Amino, não foi Blugdriba. Foram os tetramentes, só que com uma mãozinha ali dos galvanianos, entendeu? Só que quem pediu para eles fazerem isso, para fazer as pirâmides? Foi o quatro braços primordial, tá ligado? Ele foi lá para o passado, aí se mostrou como o Deus, eu sou o quatro braços primordial, eu sou topzão aqui. Aí pediu lá para os tetramentes for lá e fazer as pirâmides. Por causa que é uma coisa essencial para a linha do tempo se tornar intacta, entendeu? Para as coisas que foram para acontecer, acontecer do jeito que eram para acontecer. Como, por exemplo, Flash. Tipo, se você for lá voltar no tempo e pedir que a mãe do Barry morra, aí vai... Acontece o negócio lá do ponto de ignição, entendeu? Acontece tudo errado lá, entendeu? Causou uma bagunça danada. Aí no caso das pirâmides, o universo Amino seriam da mesma forma. Se não existisse essa pirâmide, ia acontecer muita bagaceira aí na timeline, entendeu? Só que também tem os que interferem lá no futuro. É uma coisa de doido. Então, no caso do humano primordial, durante milênios, ele tem vagado por todo o globo, manipulando a história da evolução. Para ter uma ideia, nós humanos que existimos nos dias atuais, no caso do universo Amino, eu estou falando aqui, tá ligado, galera? Não se confundam, não, né? O negócio aqui de Canon, do universo BN10, nem nada, não. É uma coisa do universo Amino, tá ligado? Lá onde tem raca, essas coisas todas. No caso, os humanos de lá, do universo Amino, eram já para ter o estado aí de humano ultra-supremo há muito tempo. Porém, o humano primordial tem atrasado a evolução humana, por causa daquilo que eu falei, né? Que os humanos, eles, ao evoluir, eles poderiam atrapalhar a evolução de outras espécies, entendeu? Então, o humano primordial estava impedindo isso, matando pessoas específicas que tinham um enorme potencial evolutivo, e causando certas crises econômicas e sociais que desaceleraram a evolução humana. Muitas lendas foram criadas em volta do humano ultra-supremo. A maioria delas conta com o avistamento de algum ser sobrenatural durante uma guerra, já que o humano primordial sempre estava perdendo as grandes guerras que tentaram impedir que essas guerras não se prolongassem para os humanos não evoluerem demais. Até mesmo, o lenda dragão, invocado pelo mago Merlin, citado nas histórias do rei Arthur, era, na verdade, uma variação do humano primordial, onde ele era mais animalesco que tinha asas gigantes metálicas, já que o Hacks, às vezes, ele age de maneira diferente nos primordiais, e os fés tem uma aparência diferente, só que com os mesmos poderes. O humano primordial também não é único. Sempre que ele encontrava alguma forma de tecnologia que fosse capaz, ele criava outro humano primordial, inclusive, algum humano primordial que poderia estar em um aparelho transformador, como o Omnitrix. Muitos desses humanos primordial estavam enterrados abaixo do solo, guardando alguma situação específica para acontecer para alguma programação e seu sistema começar a agir. Se por algum acaso os humanos primordiais não conseguirem impedir a evolução caótica dos humanos há tempo, se eles não conseguiram cumprir a missão deles, que é evitar com que os humanos evoluam demais para evitar a evolução de outras espécies, a programação ômega dos humanos primordiais será ativada. Quando essa programação é ativada, todos os humanos primordiais tentaram assumir o controle da sociedade humana e concretizar a sua simulação. No caso da simulação deles é o quê? Que as máquinas vão lá e impedem que os humanos evoluam. Aí nesse caso aí realmente iria acontecer, entendeu? Se os humanos primordiais não conseguirem parar a evolução humana, tiver essa função e vão começar a governar tudo, tá ligado? É um dos possíveis futuros que iria acontecer, tá ligado? No universo humano, porque no universo humano tem essas fitas aí, tá ligado? De ter vários possíveis universos, transfinidos universos, e um desses universos aconteceu isso, de todo mundo aí virar humano primordial, graças à programação ômega, ela foi ativada e aí é isso, as máquinas governaram o mundo aí. Agora vamos para os seus poderes e habilidades. O humano primordial, aquele que busca parar a evolução. Habilidade, Monkey Machination, lembrando que todos os primordiais têm habilidade, pode ter Raiden Abit, igual os pokémons. E com essa habilidade, qualquer primordial que ataca o humano primordial, terá sua habilidade trocada pela Monkey Machination, perdendo qualquer habilidade que ele tivesse previamente. Se o alien que atacou não for um primordial, ele perderá qualquer poder pacífico que tenha e ganhará o Monkey Machination no lugar. Como consequência, qualquer ser que atacar esse indivíduo que ganhou a habilidade do Monkey Machination também terá sua habilidade trocada pela Monkey Machination. Essa habilidade é como um vírus que contamina outros seres e inunifica habilidades, poderes que agem passivamente em seu organismo. É baseado aí num vírus aí, que está hoje em dia, vocês estão ligados, né? É baseado nisso, que foi culpa do humano, então faz todo sentido o humano primordial ter uma habilidade baseada nesse vírus aí, né? E também ele tem uma Hidden Ability que é a Reversal State. Tudo que acontece com o humano primordial acontece em reverso. Coisas boas se tornam coisas ruins e coisas ruins se tornam coisas boas. Se alguém atacar ele pra tentar ferir e matar, ele irá se regenerar. Se alguém tentar curar ele de alguma forma, ele será ferido. Se alguém tacar água nele, ele será queimado. Basicamente tudo o que afeta ao contrário. Características super-humanas. O humano primordial possui todos os seus atributos físicos como força, durabilidade e velocidade a um nível aprimorado. Não apenas porque possui uma fisiologia aprimorada, mas também devido a sua ciborgificação, tendo máquinas em seu corpo que aprimoram seus feitos como um canhão que pode atirar disparos ou num gancho de luta. Ele possui alto sustento, não sendo necessário que ele se alimente, respire e nem durma. E os metais no seu corpo são feitos de moléculas venenosas e instáveis. A toxicidade desse metal nulifica a habilidade de regeneração e adaptação de qualquer ser. É como se o metal fosse tão cabuloso que ele fosse um nível maior que qualquer regeneração e adaptação de um ser. O humano primordial comumente corta seus oponentes em uma garra que pode ser manifestada em sua mão. Nenhum ser com adaptação relativa pode reagir a esse metal, pois será incapaz de se adaptar mais rápido do que a velocidade do metal, trocando suas propriedades devido à instabilidade. Ele também possui características necessárias para sobreviver no espaço e graças a seu estado de projeção psíquica, ele pode reescrever seus atributos para uma quantidade que seja qualquer número finito. Ele pode, por exemplo, multiplicar sua massa muscular várias vezes ou fazer suas pés se tornarem mais longas e aerodinâmicas para uma corrida. Conversão Cada átomo do corpo do humano primordial é um holograma sólido, uma projeção criada pela energia psíquica da mente coletiva de todos os humanos dentro da sua simulação. Lembra que os nanetes eles pegaram as mentes dos humanos que estavam lá encapsulados e colocaram tudo para ser a mente do humano primordial? Por isso, ele pode converter aspectos de seu corpo de volta na pura energia psícnica que forma o seu corpo. Fazendo isso, ele pode parar de exalar cheiros e se tornar inodor, ele pode parar de interagir com o espectro eletromagnético e se tornar invisível, ele pode deixar de ser sólido se tornar apenas um plano psíquico, o que deixaria ele intangível, ele pode fazer com que seu corpo pare de ir para fazer qualquer tipo de sonho e se tornar inaudível como uma forma de camuflagem, ele também pode basicamente converter as propriedades de seu corpo para qualquer elemento que quiser, reescrevendo seu código de projeção. Manipulação da ausência de energia O humano primordial manipula uma força extradimensional que inodifica qualquer forma de energia como energia elétrica, cósmica, mágica ou até mesmo calor. Essa força aparece como uma forma de plasma cinza que desaparece com toda a forma de energia que entra em contato. Ele pode projetar esse poder com sua mão ou canhão ou até mesmo abrir o seu rosto mecânico e revelar um disparo além. E o manipular em qualquer formato. Ele por extensão pode ser um certo nível de criocinética pois o frio se forma pela ausência de energia cinética nos átomos. Se ele chegar tão perto ao ponto de tocar um ser ele começa a nulificar a energia vital do indivíduo não apenas humano mas qualquer forma de energia vital que o ser utilizar se ele estiver utilizando o chakra ou o ki vai funcionar do mesmo jeito. Segundo a lei da conservação de energia a energia não pode ser destruída apenas transformada ou transferida e de fato é isso que ocorre. Toda a energia que entra em contato com esse poder vai parar em um vazio que existe em outras camadas de dimensões onde a dimensionalidade é zero e nada de fato pode existir lá logo toda essa energia permanece em um estado de não existência e basicamente não pode retornar. O humano priorial ele também pode atravessar esse vazio e não ser afetado pela não existência de nenhuma forma tendo essa imunidade para poder reaparecer em qualquer lugar que ele queira. Resumindo tudo falando tudo isso aqui de uma maneira mais simples é um teletransporte entendeu? Tudo isso que eu expliquei aqui é para falar que o humano priorial pode se transportar usando esse método essa lei da conservação de energia entendeu? Resistências psíquicas O fato de ser a manifestação coletiva de todas as mentes em sua simulação o humano priorial possui propriedades no seu corpo que o fazem extremamente resistentes aos poderes psíônicos seu corpo não pode ser movido com telecinese sua mente não pode ser atacada ou contactada com telepatia energias psíônicas passam direto pelo seu corpo e não afetam e a energia psíquica que acompanha o seu corpo não pode ser manipulada por um ser com poderes mentais percepção aprimorada a mente e o cérebro do humano priorial funcionam de maneira otimizada sempre usando 100% de sua funcionalidade e capacidade de processamento sua visão é em 360 graus com cada molécula do seu corpo funcionando como um olho e o permitindo olhar para todas as direções simultaneamente sua capacidade de reação é impressionante graças ao fato de processar toda a informação que capita rapidamente ele também tem uma visão robotizada e analítica que escaneia e identifica os componentes de tudo o que vê a nível atômico esse poder é utilizado principalmente para identificar os genes mutantes em um indivíduo e saber exatamente se ele tem um potencial evolutivo era isso que eles usavam para exterminar os humanos que eram mais evolutivos eles sabiam por causa desse poder dessa percepção aprimorada que eles têm ancoragem da realidade cada átomo no corpo do humano priorial sabe exatamente quais leis da física devem obedecer quais reações químicas devem acontecer graças a isso seu corpo é imune a qualquer forma de manipulação de matéria ou manipulação da realidade por isso criaturas como os sábios celestiais não poderiam simplesmente apagá-lo com um pensamento eles deveriam efetivamente usar um poder destrutivo ou força bruta para derrotá-los ou até mesmo se eles reescrevessem essa ancoragem de realidade se ele só pensar eu quero que você seja apagado não vai dar certo mesmo para os sábios celestiais por causa que ele tem todo esse negócio os átomos ele tem a percepção ali eles sabem como é que funciona a lei da física as reações químicas que devem acontecer então essas manipulações de realidade que o sábio celestiais tem não funcionariam dessa forma eles teriam que usar um outro método para acabar com os humanos primordiais anticontenção os aspectos do corpo do humano primordial não podem ser contidos quando preso em algum tipo de dimensão de bolsa ou selo místico ele irá quebrar as barreiras que prendem ele nem mesmo um ser com absorção de poderes se ele absorver o poder do humano primordial esse poder não poderá ser contido a pessoa será destruída de dentro para fora para que esse aspecto possa escapar e retornar a fonte original ou seja o poder dele não pode ser contido nem a pau nem a pau juvenal agora vamos para os ataques desse bichão aí primeiramente o 7D Cannon um ataque poderoso com uma chance de baixo acerto o canhão no braço do humano primordial irá disparar uma esfera feita de extra dimensões retorcidas se o opone for acertado ele terá alguma parte do seu corpo braço perna cabeça coração desintegrada a nível subatômico por ser colidida com partículas de uma versão alternativa do inimigo após esse ataque o inimigo também ficará confuso pois sua mente irá começar a experimentar todas as realidades possíveis e impossíveis e não saberá qual é a realidade onde seu corpo físico está deve ser bem desconfortante para quem for atingido por esse ataque Monkey Hunt quanto mais pontos de vida o humano primordial perdeu mais ele poderá atirar do inimigo puxando esses inimigos para perto com seu gancho de luta e então atravessando seu corpo com suas garras que se manifestam ali no momento ele poderá então puxar um aspecto do inimigo para si mesmo esse aspecto pode ser qualquer coisa uma parte do corpo um poder uma habilidade uma memória porém o valor desse aspecto precisa ser igual a quantidade de vida que o humano primordial perdeu em batalha é uma troca equivalente ali o interessante é que se ele roubar um poder um poder de regeneração do seu oponente ele poderá ficar regenerando os danos que recebe só para então receber mais dano então acumular mais pontos perdidos para puxar aspectos mais mais valiosos do oponente cara esse ataque é muito apelão é muito roubado mesmo o nome já diz né Monkey Hunt é muito apelão fraquezas perder o Hacks não importa galera não importa qualquer primordial ele vai ter essa fraqueza de perder o Hacks até se for um primordial assim que o poder dele for eu não perco o Hacks aí fraqueza perder o Hacks sempre vai ser não importa e a outra fraqueza que quando a pessoa se transforma num humano primordial ele é apenas uma entre as milhões de imensas que compõem a consciência dele tipo se o meu personagem Daniel XV ele virar o humano primordial ele vai ser só uma das mentes que compõem a consciência total no geral do humano primordial a vontade dele é muito pequena em comparação a vontade do coletivo e por isso controlar essa forma é bem difícil por causa que assim como o Enormoussaro Supremo ele acredita que ele passou por toda aquela simulação lá do pior cenário possível ele acredita que a mãe dele foi lá e tentou comer ele entendeu tudo aquilo ali que o Supremo Antigues implantou nas memórias do Enormoussaro Supremo quando deu vida a ele ele acredita do mesmo jeito o humano primordial ele acredita sim que essas mentes todas essas mentes que os nanites colocaram ali juntaram ali para fazerem parte do humano primordial ele realmente acredita que todas essas mentes existem mesmo sendo ali a simulação mas para ele é real curiosidades o humano primordial poderia facilmente vencer o humano ultra supremo dá seus poderes de anular regeneração adaptação e energia mas o humano ultra supremo também poderia vencer facilmente se ele percebesse que o seu oponente é muito perigoso então evolui para um ser muito poderoso o núcleo no colete do humano primordial é uma espécie de HD onde ele guarda a simulação e todos os humanos não reais que o faz existir os cientistas que estudam o Hacks e a ciência por trás das formas especiais perceberam que o humano ultra supremo de certa forma se tornou uma sociedade utópica quando posto no pior cenário possível por bilhões de anos enquanto o humano primordial é resultado de uma distopia criada quando os nanistas tentaram optimizar os seres humanos no melhor cenário possível ou seja os dois estão em reverso tipo o humano ultra supremo ele está ali no pior cenário possível que assim é que nem eu falei lá muitas vezes eu falei isso eu sempre uso o velho exemplo do paradoxo que eles estão lá e eles veem a terra toda destruída a boa pergunta isso é o pior cenário possível da terra aí o paradoxo falou não isso é o melhor cenário possível mesmo tendo tudo destruído lá esse seria o melhor cenário possível então é muito subjetivo a gente pensar o que é que aconteceria num pior cenário possível só um negócio de guerra essas coisas todas entendeu aí no caso do humano ultra supremo mesmo no pior cenário possível ele conseguiu viver aí numa sociedade utópica que é o contrário do humano primordial os nanistas analisaram ali e viram que eles iriam criar ali um cenário de destruição e tal mesmo sendo o melhor cenário possível então eles tiveram ali que intervir com as máquinas para criar ali a forma pacífica dele então é como se o pior cenário possível fosse melhor que o melhor cenário possível é muito da hora essas coisas e até teorias de que algum componente do DNA humano causou essa reversão e que a radiabilidade reversal state do humano primordial é uma prova dessa reversão muitos acreditam que esse não é o verdadeiro humano primordial já que ele é apenas uma projeção mental de humanos enfraquecidos em uma simulação distópica e que toda essa transformação é um grande bug dos nanetes é tipo a gente pensar como seriam os humanos prioriais naturais se eles não tivessem passado por toda essa ciborgização que os nanetes fizeram para eles viverem ali num cenário pacífico a gente pensar será que em alguma simulação ali os humanos teriam algum consentimento alguma consciência ali de que eles deveriam parar de destruir as coisas de acabar com o seu próprio planeta deixar as coisas tudo em paz não criar um cenário de destruição em massa e sim eles evoluem naturalmente e de boa com todas as espécies ali vivendo em perfeita harmonia será que realmente existiria uma simulação que aconteceria isso os nanetes não acharam por isso que eles fizeram aquilo mas será reflitam aí galera será que realmente existiria algum cenário que os humanos primordiais poderiam evoluir naturalmente deixa aí nos comentários mas então é isso né galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado do humano primordial agradecer mais uma vez aí o Ed que o cara manja demais dessas coisas e se vocês quiserem deixar muito like aí nós vamos fazer aí o humano ultra vedar também viu então deixa aquele like se inscreve no canal ativa o sininho falou e tchau rumo aos 70 mil e tchau